A CIDADE NO BRASIL O corpo O tempo Já vencido Dedos que me roçam nos cabelos E os lábios que me roçam pela boca Nesta mansa tontura E nunca tê-los Meu amor Quartos na memória Não vamos nós Se não partir-me Mas porque assim te invento e já te troco Já te troco As horas Vou passando Os teus braços Que não sei Para o vácuo Em que me deixe Se demoras nesta mansa Certeza que não vem Vou passando os teus braços Que não sei A tua voz O corpo O tempo Já vencido Meu amor Quartos na memória Não ocupamos Não ocupamos nós Se não Partir-me Mas porque assim Mas assim te invento Em que me deixe Em que me deixe O tempo O tempo Já vencido É forte Não ocupamos nós Não ocupamos nós Legenda Adriana Zanotto